Estamos aqui em Fortaleza, dia 30, quinta-feira, olha aí, olha a multidão aqui na perimetral aqui, sentido São Cristóvão e Conjunto Palmeira aí, olha a quarentena de Fortaleza, olha porque que os pessoal tão morrendo aí, olha aí a multidão. Vendo aí a multidão aí no meio da rua, todo mundo sem máscara, trânsito, engarrafamento na cidade. Aí depois fica botando culpa aí que não tem leite nos hospitais, que o governador não faz isso, aquilo, é culpa da pessoa, e multar as empresas que tão abrindo aí, viu, que estão fora da lei, multar todas. Só assim o dinheiro volta pro que tá gastando pra saúde e volta pro Estado, é uma forma de receita, tem que ser inteligente, não é justo o pequeno ficar em casa e o grande abrir, né, olha a multidão aí, trânsito, engarrafamento, nem segunda-feira e dia normal tem isso. Valeu!